Muitas coisas para o torcedor rubro-negro se preocupar nesse atual planejamento do Flamengo. Foi um planejamento muito ruim, com a volta dos jogadores depois do tempo, e com alguns jogadores jogando no sacrifício por conta de competições importantes já no começo do ano. A queda de rendimento do Arrascaeta não foi coincidência. Arrascaeta vem sentindo fortes dores no pubis desde antes da Copa do Mundo de 2022. Voltou ao Flamengo e teve que jogar no sacrifício as principais competições. Resultado, jogou mal todas elas. No treino deste sábado o Arrascaeta não jogou sentindo fortes dores no pubis e pode desfalcar o Flamengo contra o Vasco amanhã. Pode ser que desfalque o Flamengo até por mais tempo. Até quando vão continuar empurrando com a barriga o problema do pubis do Arrascaeta? Essa é a pergunta que o torcedor rubro-negro deveria fazer e cobrar a diretoria neste exato momento.